oi galera que o lucas e hoje vou estar ensinando pra vocês como fazer um grupo na verdade não ensinar a fazer um grupo não vou ensinar por raiato se você estiver vendo raiato aprenda a fazer o grupo no roblox então vocês vão no chrome e pesquisar pelo roblox roblox.com clica nele espera um pouco aí aparece essa opção zinho aqui ó continuar no app cv aqui continuar no navegador aí cê eita mas clica pronto vamos clicar nos três pontinhos aqui 7 para computador você clica nele aí vira site para computador nossa senhora ficou grande hein bom eu tô ensinando esse tutorial pro pro raiato meu amigo cês clicam aqui nesses três pontinhos vão em grupos nada espera um pouco o amor clube cê não vai não cê não cê dá pra ver como é eu galera se não der certo aqui você crie tentar clicar no google criar grupo não acho que nem consigo é clicar porque eu não tenho tbc bc ou obc mas tenta aí raiato que que eu fiz aqui ó só clicar nesses três pontinhos aqui vai aparecer sim site para computador nesse vez em que eu cliquei aí você tenta tá então foi esse o vídeo e fui